Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para lixar madeira usando esmerilhadeira. Eu lixo muita madeira de pallet e também muitas pranjas de madeira. Para usar esmerilhadeira para lixar madeira, eu coloco essas arruelas como espaçador na hora que estiver lixando, esse eixo aqui não pegar na madeira. Essas arruelas aqui são das esmerilhadeiras que eu tinha que queimou, aí eu peguei e estou usando essa esmerilhadeira aqui. Eu uso elas como espaçador. Vou montar aqui para vocês verem. Para aparelhar madeira reta, eu uso esse disco flap reto. Esse aqui é de grão 60, mas quem tiver aqui é o de 80 e serra, de 100 também serra. Primeiro lixado, eu sempre uso esse disco aqui. Primeiro lixado, eu coloco esse, agora esse, uso esses dois como espaçador. O eixo não pegar na madeira. Agora o disco e a arruela final para dar o aperto no disco. Vou prender a madeira com um grão sargento. Eu uso a madeira de cada lado para prender e aperto com um grão sargento. E aí sempre que estiver lixando, sempre que for lixar, já encostar na madeira com a mão em movimento. Sempre com a mão em movimento, para não estragar a peça. Senão vai fazer um fundo muito grande na peça. Sempre assim. Agora eu vou ligar a esmerilhadeira e vou lixar para vocês verem. Nunca esqueça que sempre que estiver mexendo na máquina, sempre que a tomara é desligada. Primeiro vou lixar a madeira de pallet. Depois vou lixar esse pedaço de prancha. Aí no final eu vou mostrar o resultado para vocês. Primeiro eu vou lixar com esse disco flap reto de grão 60. Depois vou lixar com esse disco aqui de grão 150. Esse da habitador aqui com essa lixa de grão 150. Então eu vou lixar com esse disco flap reto de grão 150. Então eu vou lixar com esse disco flap reto de grão 150. Então eu vou lixar com esse disco��� Artstings. Tipos e grão 100. Então eu vou lixar com esse disco Cour maquina km 4 E aí no final eu vou ser um disco они Moral. Que até que nesse disco estaba em翼. Bem, que caminhرا de 1970 é só um disco desses últimos dias primeiros com esse disco flap reto do dia. Laval que foi um disco emar do dia em dia. Então eu vou lixar com esse disco então eles ficaram só e aí no DAY do dia do dia. Então eu vou Books e始ela desses colegãos de5 anúncios. E aí Vamos lá. 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 Já terminei. Agora vou mostrar para vocês como que ficou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso pessoal. Vamos lá.